Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão, 32 dividido por 9, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like, se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 32 é o... Dividendo. E 9? Divisou. O que é importante que a gente conheça sobre o divisor para realizar uma divisão? É importante que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor. Muito bem, neste caso o divisor é o 9. Agora eu vou contar com a sua ajuda para recordar a tabuada de multiplicar do 9, ok? Ok, professor. Vamos lá! Quanto que é 0 vezes 9? 0 vezes 9 é igual a nenhuma vez o 9, então é 0. Exatamente, eu vou escrever bem aqui. E quanto que dá 1 vezes 9? É 9. É só 1 vez, né? Então é claro, vai ser 9. Quanto que dá 2 vezes 9? 18. Então eu vou anotar bem aqui. Agora vamos em frente. Quanto que é 3 vezes 9? 27. Eu vou anotando. Será que você aí sabe? Vá respondendo junto com a gente. Quanto que é 4 vezes 9? 36. Muito bem. Quanto que é 5 vezes 9? 45. Estou anotando. E quanto que é 6 vezes 9? Vixe, aí eu já não sei, professor. Pense assim, quanto é 45 mais 10? 55. Menos 1? 54. Então 6 vezes 9 é igual a 54. Nossa, professor, que legal! Dá para fazer de novo? Claro que sim. Para fazer 7 vezes 9, você pode pensar assim. 54 mais 10? 64. Menos 1? 63. Então anoto bem aqui. Adorei, professor. Então vamos de novo. 63 mais 10? 73. Menos 1? 72. Então 8 vezes 9? É 72. Vamos fazer de novo. 72 mais 10? 82. Menos 1? 81. Então 9 vezes 9? É 81. Muito bom mesmo. Então vamos começar a nossa divisão. A gente começa olhando para o 3. Dá para começar com ele? Não, professor, porque 3 é menor que 9. E dá para começar com 32? Dá sim, professor. Então vamos lá. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 9 dá pertinho de 32 sem passar? Deixa eu ver, professor. É o 3. Exatamente. Porque 4 vezes 9 dá quanto? 36. Que aí já passa de 32. Então o número mesmo vai ser o? 3. 3. É o primeiro algarismo do quociente. Aqui está. Quanto que é 3 vezes 9? 27. Aí eu escrevo 27 abaixo do 32 e realizo uma subtração. Você acha que essa subtração é fácil de fazer com cálculo mental? Não, professor. Eu acho difícil. Então vamos completar o 27 até chegar no 32. Posso contar com a sua ajuda? Claro que sim. Então vamos lá. 27. 28. 29. 30. 31 e 32. Então 27 mais 5 é 32. A gente pode até dizer que 32 menos 27 é 5. E aí, foi difícil? Não, professor. Até que foi fácil. Que bom. A gente tem algarismos visíveis para baixar aqui? Não. Isso significa que na divisão de 32 por 9, o quociente inteiro é 3 e o resto é 5. Por exemplo, para dividir 32 livros igualmente entre 9 escolas, cada escola receberia 3 livros e haveria uma sobra de 5 livros. E se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar a divisão, o que é que eu faço? Ótima pergunta. Você coloca a vírgula no quociente e como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Baixando o 0, forma-se qual número aqui? 50. Aí tem que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 50 sem passar? Olhe para a tabuada. É o número 5. Perfeito. Porque 6 vezes 9 dá quanto? 54. Que passa de 50. Então, o número procurado é o número? 5. Ele será o próximo algarismo do quociente. Quanto que é 5 vezes 9? 45. Aí eu escrevo 45 abaixo do 50 e realizo o quê, hein? Uma subtração. Essa eu acho que você vai dizer que é fácil. Quanto que dá 50 menos 45? Essa é fácil, professor. 50 menos 45 é 5. Beleza. Eu escrevo bem aqui. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismos visíveis para baixar. Nesse caso, como eu já coloquei a vírgula, eu baixo o 0. Professor, formou-se o 50 de novo. Então, eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 50? É o 5. A gente já viu, né? Vai ser o 5 de novo. Escrevo 5 no quociente. Quanto que dá 5 vezes 9? 45. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. A gente já acabou de fazer. Quanto que dá 50 menos 45? 5. Depois de uma subtração, o que a gente faz? Baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula. Quem que eu baixo, então? O 0. Perfeito. Baixando o 0, forma-se o número 50. E a gente vai continuar com isso. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 9 dá pertinho de 50 sem passar? 5. Vai ser o 5, né? Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 9 dá 45. Escrevo bem aqui. O que é que você está percebendo? Estou percebendo que esse processo vai continuar para sempre. Isso significa que o quociente exato da divisão de 32 por 9 é uma dízima periódica. Isso mesmo. Então, o resultado é 3,5555 e esse 5 se repete para sempre. Exatamente. Vamos anotar o resultado. O quociente exato da divisão de 32 por 9 é uma dízima periódica. 3,5555 e esse 5 se repete para sempre. Para representar a parte que se repete para sempre, a gente pode escrever o 5 aqui e acima dele colocar um tracinho. Entendi, professor. A gente coloca um tracinho em cima do período. Exatamente. Adorei, professor. Essa explicação me ajudou bastante. Se esse vídeo também te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar treinando divisão, divida 53 por 9. Quanto que dá? Deixe um comentário explicando qual que é o quociente inteiro e o resto. E explicando também qual que é o quociente exato. Quem que será a primeira pessoa a comentar corretamente a resposta para essas perguntas. Eu vou ficar feliz de ver os comentários de vocês. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus